e aí pessoal tudo bom com vocês comigo tudo bom graças a deus gravando mais um vídeo aqui está aqui gravando é sentar por aqui pessoal hoje nós estamos colocando a serão eu falei ontem e vai colocar aí o meu amigo aqui o pedido josselino esse aí pessoal colocando aí pessoal é josselino rocha ele tem um canal eu sei que muitos de vocês já viram aí no canal o canal dele aí vocês quiserem poder ajudar ele aí se inscrevendo e mandando um likezinho é assistindo a utilização dele que é muito mais fácil demais e como é o nome do canal Josselino rocha dá uma olhada lá pessoal no canal canal Josselino rocha isso e pessoal também vou deixar o link na descrição desse vídeo aí no canal dele viu aqui vocês puderem uma forcinha ele vai ser bom demais que é um batalhador trabalhador assim que nem a gente né é a morte de tudo também o canal dele né Josselino é o dia a dia dele trabalhando com que eu trabalho é assim também tem que ser uma criação de peixe também que eu agora venha lá na semana santa mas ele fica fechando bem que do lado do viver lá estava lá e é isso aí pessoal então assim colocando é isso aí galera colocando a serão é o trabalho muito bom rapaz aqui ó testado e aprovado mesmo eu achei muito do serviço dele mas eu já conhecia ele já se conhecia pessoalmente nós já se conhece tá com um tempinho já é um tempinho já eu quero voltar a serão que eu não lembro para ele mas a gente colocar aí então eu tô colocando assim tá ali a gente é o nosso amor e eu queria agradecer muito é seu germano é chamando o lima aí é um abraço irmão que o senhor tudo é bom tá eu quero agradecer muito o senhor porque foi o ele que me deu aqui a cera para colocar aqui na minha casa e eu tô muito feliz graças a deus achei muito feliz né Beledito é obrigado aí seu germano de coração mesmo e queria agradecer também minha amiga Madu Pala aí um beijo para senhora tudo de bom tá gostar vocês que chegaram no meu canal é se inscrever agora a pouco que não conhece lá regular Mato Prato é gente boa demais tem o canal dela e vale a pena é uma pessoa que tá você pega ajudando os outros também tiver ajudado ajudou um bocado de gente aí você vai lá no canal e vale a pena e é isso aí aqui é uma máquina na batalha mais um dia de trabalho aqui né aí vamos colocar aqui um piso hoje hoje amanhã e depois até terminar agora né é uma massa muito boa que é para poder pegar no peso queimado e aí nós terminou a seca né toda seca não terminou arredor da água tá no ontem chovendo mas não terminou que tinha que ver para cima disso aqui aí se você deixar e atrasar aqui aí nós terminamos aqui mesmo graças a deus que eu tenho certo eu espero na agora só o portão para colocar aí pronto aí fechado o portão aqui vamos buscar as espécies de flor as fruteiras para gente plantar é se deus quiser vai batizar isso aqui ó e aí e aí e aí e aí é tá achando lento tá achando ligeiro, ele já pegou tudo isso aqui rapaz pegou tudo isso aqui ó 2, 4, 6, 8 antigo né, um pouco antigo aí as vezes embaixo não ajuda nem e aí meu, tu tá ficando bonito? tá, tava falando aqui que a Jocelyn tá ligeiro mas ele disse que tá achando devagar ainda Jocelyn tá bom, tá ótimo, tá indo tudo mais já pegou o pé, você já quer derrubar Patricinho mas será possível o que? pega o papai papai aí pra trás sai, sai vamos lá olha a mãe olha a mãe e aqui Cida tá arrisando o almoço né Cida? é a mãe a gente tá bem melhor graças a Deus tá cortando a carne ali tá preparando o almoço aí tá cortando uma carninha aí carne de frango pra gente almoçar né Cida? manda um tchau aí pro povo é isso aí olha aqui tá o fogão potei aqui pra essa cozinha cada mais espaço lá é tá apertando aqui um frango ó fez arroz é o feijão e a cozinhou vai fazer o macarrão pra gente tá almoçado aqui um pedaço é isso aí é é é é assim é ele tá cortando aqui o frango né mãe é sim vou barrar não não e esse pato isso aí o pato já tá querendo jogar bola não senhor, vai evitar aqui não quero não que eu passe aí tá dando certo né Jocelyn tá assim tá tá aqui me puxando tá pois é isso aí pessoal depois nós mostra mais depois nós mostra mais aí beleza e aí pessoal a vó tem que fazer a filmagem aqui é Jocelyn Rocha tá aqui ó então aí galera já botou aqui o piso aqui ó tá terminando o piso da sala olha o piso da pé eu tô reajuntando aqui ó o Benedito tá aqui bem apoiadão Benedito acida também tá ali gente tava fazendo eu parei um pouco aqui com a Deu deixa eu filmar aqui que nós estamos logo para deixar logo pronto deixa logo os cúmulos do prontinho que eu já coloco logo os móveis né vai fazendo já botando os móveis pra cá né já mudou os móveis ninguém mexe mais é a pessoa já ficou mas que lá na casa tá vendo depois de piso acho que é uma coisa tá vendo ó olha o piso aqui como é que vai ficando bonito Cida tá ali trabalhando com essa beleza aqui reajuntando enchei pra cá agora aqui ó reajuntando né Cida é sim dando uma de mão aqui pra gente vou te fazer aqui o trabalho aqui na cozinha ó na cozinha já botou essas aqui ó vai colocando essa vai ficar muito bom vai ficar ótimo vamos botar fica linda mesmo só que eu pintei na pareda vai combinar com a seranga vai também rejuntando aqui vamos com essa logo da sala depois que vai desvaziar os quatro pra botar nos quatro o bicho tá aqui o bicho já tá cansado quem riu? hum vai ser agora vai ser agora ó pessoal maravilha tá ficando tá vendo muito bom arranquei uma porta ali que é no paracuso vai ficar mais alto agora né é vou botar o peso vai ser mais diferente o trabalho muito bom tá ficando primeira vez vou já pegar o meu minha bacinha com rejuntos manda eu dar um treino aqui rejuntos também olha pra fazer aqui a espinagem fazendo aqui esse outro cantinho ele tá terminando de colocar ali já está uma passada pronta aqui dá dois o rapaz barrendo pra poder ficar seranga barrendo aí não esquecendo pessoal dá uma olhadinha no canal de Jocelina Jocelina Rocha né Jocelina dá uma olhadinha lá no meu canal canal Jocelina Rocha ele trabalha de tudo também né Jocelina na roça é de pedreiro é de pedreiro tem o criatório de peixe né cria peixe tudo de jeito público é de pedreiro de pedreiro tá de pedreiro de pedreiro tá de pedreiro não deixamos aqui tá de pedreiro tá de pedreiro oi eu vou fazer esse do que é de pedreiro Aqui, vamos colocar. Os galos cantando, já tá chovendo, fininha, mas continua chovendo. E aí viu, tá dando certo? Tá. Aparece aí pessoal, depois eu mostro mais pra vocês, agora vou botar a mão na massa também, vou pegar aqui com eles, depois eu mostro mais. E aí pessoal, voltando aqui a filmar, a sala já tá pronto aqui ó, só que algum detalhe de mais um pouco, o resto já acabou ó. Aqui a sala, já pode ser mais rejuntos, ficou bonito, tá vendo, piso, muito lindo mesmo esse piso. Se ainda gostei, eu fui muito, humilou com as paredes. É um piso queimado, aí dá um pouquinho de trabalho, que não é nivelado né. Aí vai ter, tem que levantar, botar uma massa, outra já tem que tirar mais, mas não deu certo. Aí aqui já estão passando pra cozinha, a gente tá, tá botando peso aqui na cozinha. aqui. Então já dá cozinha, o Pedro já largou né, já é hora, mas colocou bastante, bastante mesmo colocou. A Cida tá ali já agitando cafezinho ó, já tô sentindo o cheiro daqui. E aí Cida? Cida tá ali agitando pessoal, um cafezinho pra gente tomar, não é isso? Tá tudo bom, graças a Deus, né? Tô muito feliz, graças a Deus. Estamos aqui trabalhando, firme e forte. O Benedito tá aqui gente ó, o canal do Patricinho. O Pedro tá ali amarrando as coisas. Vai voltar amanhã, se Deus quiser. Vai redar nesse trabalho aqui de novo. O Patricinho tá aqui ó. Ele tá chequeando o carro pelas madeiras. Pois é isso aí, agradecer mais uma vez o seu Gerrani, tudo de bom pra ele. Foi o homem que doou a cerâmica aqui pra minha casa. Né? Eu tô muito feliz, graças a Deus. Não é isso Cida? É. Cida? É, tá ficando um show de bola. Tá Cida? Tá linda. O peso. Tá bom, tá Cida? Tá. Terminou esse conto? Foi, terminou. Começou o outro. Começou aqui a cozinha. Tá amanhã, mas passa pro quarto, se Deus quiser. Vai. Vai ficar até mais que Lara, né Cida? Vai. Vai. Vai ficar até mais que Lara, pessoal. Vai. 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 a gente vou mesmo é só isso aí pessoal é isso aí mais um vídeo gravado aí da minha sertanejo você deixa o joinha aí tá é assistir aí o comercial para ajudar a gente aqui nós temos muito feliz graças a deus e não esqueça de dar uma olhadinha aí no canal do meu amigo do jocelyn rocha tá que é o pedido tá trabalhando aqui vou deixar o o o link do canal dele na descrição do meu vídeo tá no vídeo de hoje e você já olhadinha aí tá ele tá aqui ele já vai se embora mas ele volta se deus quiser né rossélio vai sair daqui dá uma olhadinha no canal dele que é uma olhadinha no meu canal lá e saiu lá eu saí no rocha na nossa ali no rocha isso eu vou deixar a descrição do vídeo aqui no link do canal dele na descrição desse vídeo de hoje tá pode sair um abraço tudo de bom todo mundo seja feliz tá tchau é isso aí pessoal